e bora tocar nesse assunto que é muito importante para os próximos dias que a gente vai viver aqui que são as dicas de relacionamento remoto eu tirei essas dicas de técnicas que com as quais eu trabalho para gerenciamento de equipes remotas mas eu fui buscar aqueles pontos que são mais objetivos com relação a sentimento e relacionamento mesmo e porque eu tô gravando isso uma das pessoas aí um dos meus seguidores comentaram né que a maior dificuldade dessa dessa fase agora isolamento que a gente vai viver é justamente estar isolado estar longe das pessoas com quem a gente mais ama então qualquer preocupação como ficar esses relacionamentos depois de duas duas três semanas então assim é uma das coisas que eu aprendi primeiro né com relação à motivação ou seja uma das preocupações que a gente tem é todos cada um isolados na sua casa mas cada um está tentando tocar sua vida né ver o que pode ser feito então a primeiro né como que eu posso ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos então para cada uma dessas pessoas com as quais você está preocupada ou com as quais você está preocupado busque entender e conhecer primeiro o que elas estão fazendo e quais são os objetivos delas para esses dias e aí como que você estando distante pode ajudar então essas pessoas estão procurando procurando livros para ler por exemplo então você pode sim ajudar a indicar alguns livros você pode enviar livros comprar um livro na pela internet mandar entregar se o prazo dá certo o importante é isso é manter o relacionamento um relacionamento produtivo e benéfico para isso que você tem que conhecer as pessoas mas nesse caso estou considerando já que por se tratarem de pessoas do seu convívio você já conhece então você já sabe como que como que essas pessoas estão trabalhando aquilo que elas valorizam então ajudar as pessoas sim assim você se mantém próximo mesmo não estando presente o segundo ponto que são os benefícios intrínsecos e extrínsecos é essa questão do sentimento no sentimento de pertencimento e fazer as pessoas também sentir útil para você e relevante para você e esse também o sentimento de ser parte de alguma coisa ou ser o pertencer algo maior e aí também a gente para pensar e ver como fazer isso remotamente de cara né sentimento de pertencimento o sentimento de pertencimento o sentimento de pertencimento né deixa eu ajeitar aqui a câmera esse sentimento de pertencimento você pode é vamos falar não importa a forma de comunicação remota mas que seja pelo celular você manter contato né e principalmente nessa questão de ser útil e relevante então por exemplo pedir ajuda pedir conselho pedir uma participação mesmo é que você não precisa entendeu então aí é uma questão de você dar importância a essa pessoa então eu tô imaginando lógico que a gente tá mais preocupado aí com os idosos então é hora de você ligar e pedir um conselho por exemplo ou ouvir histórias ou seja valorizar aquilo que a pessoa é aquilo que a pessoa tem né e claro fazendo isso lógico essa pessoa vai se sentir parte da sua vida e ela vai sentir que vai que pertence a família então é isso essa é a estratégia não tem muito segredo não e pode pode acreditar que faz muita diferença está colocando aqui que idade e maturidade fazem a diferença é justamente porque é lógico você também pode estar preocupado com com pessoas aí de todas as idades de várias diferenças por isso justamente que eu tô dizendo para você tratar cada um desses itens você tem que considerar a idade e a maturidade de cada um né então se você tá preocupado com sobrinhos de idades menores né o foco é outro mas para cada uma vai requerer um ponto eu tô focando mais é lógico nos nas pessoas mais mais velhas aí nos idosos que a gente tá se isolando mais então por exemplo conhecer e respeitar a rotina e os horários das pessoas então aquele seu parente mais velho né é importante se você não conhece ainda que você conheça os horários da rotina do dia a dia dele então você não vai ligar no horário impróprio né que hora que ele acostuma a acordar né se ele acorda cedo você liga cedo agora se é uma pessoa que já tá acostumada a acordar mais tarde 9 10 da manhã você não vai ligar antes desse horário se ele almoça se ele tem uma rotina se ele tem algum algum tratamento que ele faz né você também claro vai se adaptar a esse a esse horário e essa rotina isso é muito fácil e demonstra realmente é conectado ao item anterior lá esse sentimento da pessoa você é importante você dá importância para esses pequenos detalhes e no caso das ferramentas de comunicação também mesma questão aí da idade e da maturidade né o seu avô seu tio a sua avó sua tia prefere conversar pelo telefone fixo não custa nada tá bom liga usa o telefone liga no telefone fixo se ele já tá acostumado a usar celular whatsapp ferramentas de vídeo você usa mas não deixe que a ferramenta seja uma barreira então você pode usar outros meios né lógico que está falando aí está restrito com relação à comunicação remota mas às vezes algumas preferências suas você vai vai sem querer deixar prevalecer sobre uma preferência de uma outra pessoa e aí no caso você tiver alguém na casa lógico que possa ajudar ligar o celular e colocar do lado da pessoa por exemplo isso também vai ajudar bastante nessa rotina se nada for possível imagina você até pedir para um vizinho entregar a uma uma mensagem escrita você enviar ocorrer não vai funcionar nesse período mais curtos né mas você dá conta por exemplo dependendo da sua disponibilidade escreve uma mensagem não e pede para alguém entregar um motoboy algum serviço de entrega é assim não tem limite não tem regra mas o importante é que realmente você não dite as regras só pelo aquilo que você acha importante né você procure realmente cativar as pessoas em pequenos detalhes tá bom é assim que funciona pode ter certeza que dá muito resultado e vamos cuidar de cada um deles um por um com todo carinho todo amor que eles merecem e que a gente tá doido aqui para para poder entregar e poder provar também e aí e aí e aí e aí